Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho de creme para minhas espinhas Isso aí! Em discurso eu tô falando meio baixo, aqui são duas e meia da manhã e o povo que em casa já tá dormindo e whatever Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a descrição de todos os componentes químicos desse meu creme Que eu passei num dermatologista e ele me indicou esses cremes, não é aleatório Esse creme pra mim, assim que eu acho, ele tira um pouco da vermelhidão nas minhas espinhas Ele não elimina as minhas espinhas, porém ele tira a vermelhidão e dá uma acalmada nas minhas espinhas Se vocês quiserem saber como que eu faço isso certinho, acompanhe comigo Então gente, como que eu faço? Ele tem essa consistência aqui É bem normal, como se fosse um creme comum E diferentemente de muitos ácidos, cremes, anti-acne, whatever Ele não é pra ser passado somente no lugar onde se tem acne Mas sim em todo o rosto, porque o rosto é uma uniformidade O que tem embaixo daqui tem uma conectividade com o que tem aqui embaixo também Então é válido que você passe em todo o rosto Correto? Dá uma subida aqui no boné pra espalhar Muita gente fala pra espalhar o creme em palpa da mão, whatever E isso aí eu falo pra você com toda certeza no mundo É errado Porque não pode Você tem que passar nas pontas dos dedos Pra não desperdiçar produto E já vou aplicando mesmo, tá? Boto aí também Ele tem mesmo um cheiro meio estranho Não que seja um cheiro ruim Porém é um cheiro tanto quanto peculiar É um cheiro meio ácido Não que seja um cheiro ácido, mas é um cheiro de ácido E muita gente tipo assim me pergunta Qual é o tipo das minhas espinhas? As minhas espinhas, elas são as acnes permanentes Ou que seriam as acnes permanentes? Tipo, o nome ele é bem subjetivo E porém, explicando o que seria Eu tô olhando aqui pro espelho, por isso que eu tô olhando pra câmera E a acne permanente acontece Tem essa acne aqui Essa acne aqui é uma situação Ela pode sumir Ok, sumiu, bacana Porém, a acne Ela vai voltar Não importa quando Tipo assim, a perseguição Eu vou aplicar mais pouco de que tem Mas ela vai voltar Ou sendo Se eu nunca tive uma acne aqui Até hoje Não vai nascer acne Porque A minha acne Ela sempre tem um lugar pré-determinado Pra ela nascer Tipo assim, é como se você Tivesse Tipo assim, quando você Na época de colégio Sentava em um lugar Você vai estar sempre naquele lugar E minha acne sempre vai nascer Aonde? No mesmo lugar Então, essas seriam as acnes permanentes Eu já fiz tratamento com tretaciclina Não funcionou Porém, eu sou muito novo ainda pra tomar Mocotan Eu não tenho nem 18 anos Eu tenho 17 E Todo mundo fala Ah, mas você é gordo E Isso influencia Influencia Porém, eu estou Me reeducando A minha alimentação E procurando Melhorar nesse quesito E Minha própria dermatologista Falou que isso é Tipo Pequenininho Perto Para a representação Das minhas acne Certo? Bom gente Então foi esse o vídeo Se você gostou Deixe aquele joinha Para ajudar na divulgação Se inscreve aqui embaixo No meu canal Para você acompanhar Todos os meus próximos vídeos E os vídeos que eu já postei Aqui embaixo No bloco de informações Tem o meu Instagram E o meu Facebook Vai lá Me segue no Instagram E curte a fanpage do Facebook Ah Só para um atendo Por exemplo Meu rosto agora está ardendo Bastante Porque É a função do ácido Querendo que isso aqui Acho que é um ácido Cian Não Creme Cianítrico Seria um nome geral E Pardendo Bastante Diga-se de passarinho Mas Tem que usar Ah Adendo Sempre que você for usar Cremes assim Ácidos De dia Use produtor solar Pois assim É O ácido pode queimar Sua pele É a mesma coisa Se jogar limão Porque é ácido Vai queimar Certo? Então é isso O vídeo ficou por aqui Um mega vídeo Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau